salve makers bem vindos de volta ao canal zona rpg maker e hoje nós continuamos aqui os nossos tutoriais mais uma parte dos nossos tutoriais de ilustração digital na verdade essa é a terceira e última parte onde nós vamos trabalhar como aplicar as cores e como aplicar luz de sombra então que eu fiz ali agora vocês podem ver que ele em cima tem uma camada chamada contorno foi onde a gente fez aquele contorno e agora eu fiz uma camada abaixo dela certo bem abaixo dela peguei a cor ali do rosto do aroldo captei a cor já mostrei pra vocês como fazer isso aí nas aulas anteriores e eu estou pintando agora e você vê que a pintura ela sai por trás do personagem porque a camada ali do lado ela está por trás né por trás da linha do contorno então é assim que a gente pinta quando é você tem um contorno amigos que claramente você vê que dá pra tinta escapar mas ela não escapa porque você na verdade vai pintar de forma mais artística quanto mais artística mais legal fica o desenho aqui eu já vi que a luva essa luva tem os dedos de fora do arold então deixa eu corrigir aqui vou voltei aqui para a camada de contorno beleza agora eu tô de volta aqui nessa camada da pele né que eu deixei só pra pele se você não sabe o que é a camada o que é contorno o que que como é que eu tô usando essas ferramentas aqui é porque você não viu as aulas anteriores eu não me refiro a essas aulas de ilustração digital mas sim o photoshop básico para rpg maker que eu fiz anteriormente é um dois e três onde eu abordo as ferramentas básicas é faço algumas alguns efeitos algumas coisas certo então para eu não ter que explicar tudo novamente do começo a cada aula que eu vou fazer vocês dão uma olhada nas aulas anteriores primeiro depois você vem para aqui né senão vocês vão ficar perdidos se vocês não souberem já utilizar o photoshop as pessoas continuam me perguntando por que photoshop porque dentre todos que eu utilizei o photoshop foi que se mostrou mais completo claro que alguém deve conhecer onde fica algo de ferramenta que deve fazer algo mais ou menos parecido em outro programa que seja gratuito né mas os que utilizei não me pareceram intuitivos a forma que você vai ali pega a ferramenta que você quer faz o que você quer o photoshop se mostrou é muito mais intuitivo muito mais simples de utilizar ok agora vou pintar o cabelo eu criei uma nova camada vazia agora só para o cabelo certo se você quiser você pode dar nome igual eu dei nome para a camada deixa eu captar a cor do cabelo aqui que é essa e voltar aqui para essa minha outra imagem ali onde eu coloquei a camada contorno tá vendo você pode botar nome nas outras camadas também por exemplo cabelo ali e vou pintando o cabelo aqui eu poderia selecionar usar uma ferramenta de seleção ali nas linhas do cabelo e depois dá uma expandida e tal para poder pintar com a lada de tinta mas eu prefiro assim porque fica melhor daí você abrange mais aí o contorno e mistura a cor com a parte do contorno isso é importante porque depois se o personagem aparecer vai aparecer sobre um fundo de certa cor não vai ficar aparecendo falhas ali na pintura então terminando este cabelo aqui agora ah não falta um pedacinho ali do lado então galera a pintura vai se basear somente nisso você tem uma nova camada certo para cada cor diferente que você for usar isso vai permitir que você possa depois fazer um sobeamento alterar a cor ou mudar alguma coisa sem ter que mudar o desenho todo certo é por isso que às vezes para que já tem uma certa experiência às vezes dá muitas camadas muitas 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 camadas ali do lado então baseando somente nisso cria uma nova camada vai lá e pinta com outra cor por dentro do contorno cuidado para não sair da fora pode ser legal você também criar um fundo ali de certa cor vou botar um fundo é de uma cor onde as cores destacam mais para que você possa ver as falhas e corrigir a tempo nas falhas de pintura agora vou pintar o cachecol aqui rapidinho então pessoa isso aqui pode ser feito tanto com o mouse já que você tem um contorno ali para guiar e você pode dar um zoom e simplesmente seguir ele tranquilo com o mouse sem precisar nada de coordenação motora certa pode fazer tranquilamente com o mouse essa etapa aqui tanto faz o mouse ou você usar uma mesa digital é claro que a mesa digital permite que você possa fazer mais confortavelmente é só isso mas com o mouse dá para fazer também sempre fiz assim e não era lá essa coisa ruim toda mais Terminei a capa E agora eu vou pintar essas partes Metálicas da armadura E desse elmo que ele usa Eu não fiz os detalhes Dourados aqui porque eu vou fazer na pintura Então mais outra coisa que é simplesmente Capitar a mesma cor que está ali no personagem E voltar aqui, você capta segurando Alt, quando você tiver Com o pincel nas mãos Você segura Alt, vai lá na cor Capta e vem aqui e pinta com a mesma cor E aí E aí E aí E aí Devido a algumas falhas Na pintura Como eu tinha dito antes Pode ser legal que você faça Você modifique a cor do fundo Dessa imagem de fundo Que é totalmente branco Porque por exemplo ali onde a gente vai Pintar com a cor clara Pode ser que fique muitas falhas Porque não dá Simplesmente não dá para enxergar Certo? Então agora eu mudei o fundo todo da imagem Para um cinza escuro Assim eu posso enxergar muito bem Bom, terminei de pintar ali Então eu vou retornar o meu fundo Para uma cor mais clara Para que eu possa enxergar melhor Porque agora eu vou utilizar Uma cor escura para pintar Vou pintar o braço dele Com aquele Aquela cobertura escura Que ele tem ali Como se fosse uma manga de camisa Com Que ele tem ali E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto